Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um episódio da nossa série com o Castelonço, daquele jeito né, tamo aqui na retinha, retinha final já da temporada E é o seguinte meus craques, a gente já não tá brigando por mais nada, vamos ser sinceros, a gente tinha um sonho de buscar a sexta colocação ali pra tentar buscar uma Europa League Porém, tamo a 14 pontos ali, então assim, tá bem longe, bem distante, faltando 7 rodadas né, não dá mais pra buscar, a gente tá meio que já preparando o time pra próxima temporada E aí eu coloquei na minha cabeça que realmente não dá mais, a gente tem que focar já na próxima temporada, tamo preparando o elenco pra próxima temporada A gente já começou as contratações né, pra próximo ano já temos a chegada do Pedro confirmada, contratamos ele do Flamengo e temos a chegada do Holding, ah não, Holding ainda não O Holding a gente vai fechar hoje, inclusive é sobre isso que eu queria falar com vocês tá, mas antes de só falar quem já chegou Pedro vai chegar no começo do ano, pra próxima temporada e também vai chegar o Bernardesk da Juventus, também pro próximo ano, atacante ponta direita, tá bom? Dois atacantes, só que a gente vai ter a saída do El Charal e provavelmente eu vou tentar negociar ainda com ele mais pra frente, mas no momento tá meio complicado tá É, cara, no episódio passado eu mandei proposta por esse Holding do Arston, baita zagrão na minha opinião, inglês, na seleção da Inglaterra, lógico 26 anos, zagueiro muito bom do Arsenal, que tá encostado lá no Arsenal né, ele perdeu espaço com a chegada do Ben White lá, enfim Tem o Gabriel Brasileiro que chegou lá agora também, zagueiro Gabriel, esqueci o nome agora, Gabriel lá, zagueiro Perdeu espaço também, então assim, zagueiro que tem 15 jogos disputados na temporada lá no Arsenal e tá sendo na lista de negociação A gente foi oferecido e a gente começou a negociação Então assim, salário baixo, um zagueiro com salário baixo, 2 milhões e meio de salário, vai aumentar o salário dele, ele ganha 2 milhões no Arston Então aqui ele vai ganhar 2 e meio, e o Arston aceitou 8 milhões e 723 mil euros por ele, tá A gente tem 22 milhões em caixa, então assim, dá pra fechar? Ah, eu acho que vai faltar salário hein rapaziada, deixa eu tentar Ah, falta 500 mil de salário ali pra gente conseguir essa contratação do Holding e fechar com ele Então o que que eu vou fazer? Vamos aguardar, a gente tem negociações acontecendo com outros jogadores nossos O Joelton foi um cara que recebeu uma proposta do All Itirad, tô tentando pedir os 25 milhões que é o valor que ele vale Os caras tão oferecendo 13, tá ligado? 15, então assim, tá difícil, vamos ver o que que vai acontecer Ah, o Dubráfica também pode ser negociado ou envolvido numa troca com o Chelsea Com o Kepa, o Chelsea tá querendo mandar o Kepa e pegar o Dubráfica, vamos ver se vai dar certo Enfim, algumas negociações acontecendo bacana e hoje a gente tem ali mais uma rodada contra o Brighton E aí rapaziada, é esperar abrir caixa pra gente fechar mais contratações, tá bom? Temos duas de atacante já pra próxima temporada, bom? Vamos embora pra peleja? Vou colocar nós tudo de azul pra jogar Que acho que fica pior, não fica não? Não, vamos jogar, é, fica pior sim mano Fica pior sim, você joga de outro cor aí pra não ter problema Pra não ter cafuzão Aí ó, você joga de amarelo, nós jogamos de azul, coisa linda, coisa bela Bora pro episódio Poupe, Denayê, Boateng, Butchman, Bruno Guimarães e Willock voltando, né? Eles não jogaram no jogo passado, infelizmente Mas a dupla que entrou foi o Longstaff e o Hayden, jogaram bem Draxler, Sainte, Maxman, Paquetá, André Silva e Alxaraui ali Legal, 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 legal Todo mundo inteiro pra esse jogo fora de casa Partiu pra cima dos caras Vou trocar minha câmera aqui Bora rapaziadinha daquele jeito Contra o Brighton O Brighton é um time ali, né? Joga numa linha defensiva bem, bem grande Vai ser aquela retranca véia pra nós poder furar Não vai ter jeito, vamos ter que furar essa retranca desses caras aí E vambora, tropinha Pra cima, saída dos caras Estádio deles E... daquele jeito Vamos lá, André Silva Podemos ter aí também logo menos uma despedida do Elxaraui, né? Felizmente, vamos ver se a gente consegue uma contratação dele Bora, bora Elxaraui André Silva deu aquela segurada Lucas Paquetonho Chegou a linha de fundo O Elxaraui, mano Querendo ou não, ele estava desvalorizado na Juventus, era reserva E... Hoje ele está pra ficar aqui Ele pediu muito de salário, tá ligado, rapaziada? Esse está acontecendo com o Elxaraui É o principal jogador do time Ele se valorizou, direito dele Ó, o Willlock, primeiro chute de fora Não encaixou Mas depois a gente conversa certinho sobre o Elxaraui Mas pode ser que ele tenha que deixar o time Porque se não tiver condição de pagar um salário alto pra ele E pode ser que ele não queira ficar também, né? Por isso que ele talvez está pedindo um salário alto Talvez ele vem aqui, fez um aninho de recuperação na carreira E volta com muita moral pra Roma, né? Fez uma temporada muito boa Tem oito gols, artilheiro da equipe Jogador que mais deu assistência Principal nome do Neucastro Queria ele, mas... Vamos ver, ó que passo, paquetá Pode ter time grande também de olho dele A gente não sabe, né, rapaziada, o que acontece Mas difícil Por isso que o empréstimo é tenso Quando você tem que devolver o jogador, dói, né? É triste Bora, Elxaraui Tabelinha com o Maximan Bora, Maximan, pra lá, pra cá Opa! Nada Não foi pênalti Não foi pênalti, segundo a arbitragem Ah, e tão de saca, né, mano? Maximan debrou, debrou, debrou E foi derrubado Vamos lá Pra cima dos caras Vê o que a gente consegue Bola lançada lá na frente Cês tão centroavantão Fica bem colocado lá, mano Deve ficar de olho O negócio deles é bola pra centroavante Aquele estilo antigo de futebol Que eu odeio É o Davis Tentou ali, ó O maluco brigador Raçudo lá dentro E vem, mano E vem E vem Marche No cruzamento Davis Essa é a jogada deles, ó Essa é a jogada Ai, ai, ai Que que eu fiz aqui Deu errado Pô, Bruno Guimarães Consertou a cagada, né, Bruno Guimarães Passa do Willock É agora, moleque Com o Paquetonho Vem o Paquetonho Com ela dominada Jogada do jeito que ele gosta Do jeito que ele gosta O passe pro Maximan Eu tentei na primeira Tentei na segunda Não deu pra finalizar Ela vai voltar Guimarães Deu passe Ó, é o Charal e tentou Não é o Charal não É o Draxer Bora, o Willock Draxer jogando também Jogou pouco até agora, né Desde quando foi contratado Não teve uma sequência de jogos ainda Tá sempre mal fisicamente Mas, assim como o Boateng Eu creio que daqui a pouco Ele embala o Boateng Boateng também tem uma sequência Quando chegou Até ter a sua adaptação Normal, rapaziada A Premier League É o campeonato mais difícil do mundo Não é todo jogador Que se adapta já No primeiro jogo, tá ligado É difícil Né, por isso que seria tão bom De contratar o El Charal Porque o homem chegou aí Não tem essa de adaptação Com o homem não Chegou deitando Bora Bruno Guimarães Tá com ela dominada O passe El Charal Tabelinha Maximão voltou Tem que recomeçar de novo Não tem jeito Tá difícil Olha a retranca, mano Olha a retranca O Yulok Bom passe Paquetá Cavadinha pro André Silva Não passou Bora Paquetá Pra cima Cortou bonito Na entrada da área Tem o Bruno Guimarães Bruno Guimarães Olha o passe pro Maximão Ele tentou ajeitar Tentei ajeitar pra direitinha dele Não funfou não Bora Butchman De cabeça Maximão Ajeitou Foi falta no Maximão Não foi? Luiz não deu de novo, mano Os caras estão batendo No Maximão O Luiz não está dando nada Boa Draxler Boa jogada Bom passe Bruno Guimarães Tá com ela colocada Vai chutar pro gol Houve desvio Deu uma bicuda Que o Bruno Guimarães ali Desviou Jogada era legal, hein, mano Tabelinha com o Draxler Funcionando no meio de campo Torcida aplaudindo O trem tá bom, ó Ó Camisa 5 chegou na hora Pensei de chutar demais longe Mas é difícil, né, mano Bora Draxlerzão Draxilão No cruzamento Olha o Maximão Vinha de bike Vinha de vôleio Vinha do jeito que dava A bola tá viva ali com o Willock Tentou o passe E aí Acabou o primeiro tempo A gente não consegue criar, né Nosso time tá com uma Uma falta de criação Gigante ali Trocar o Draxler E o Charal E como eu tô fazendo Nos últimos jogos Já pra ir preparando Um possível substituto, né É Deixa eu ver só quanto pega Ó O San Maxim Pega bem ali, hein, mano 82 de over Pode ser uma ideia também Eu vou testar o Maximão Mais perto do gol Né Já pra ser um substituto Do Draxler Talvez no ano que vem Vamos dar Vamos testar E deixa o Draxler mais Como meio esquerdo Vamos testar Vamos ver O que vai dar bom Bora, bora Segundo tempo Olho nessa nova Formação aí, rapaziada Mudou todo mundo ali Pode confundir a marcação E o Lock Cortou Carregou Bola pra dentro Draxler Tá com ela Boa bola do Draxler Pro Will Lock Tocou errado A bola voltou com o Guimarães Tá na perna direita Tentando, rapaziada Vocês esperem pra mim Chutar mais de fora Eu tô tentando Mas é isso Tem que chutar Não dá pra chutar Com qualquer jogador Também, né Senão não é todo mundo Que vai acertar o gol Não, mano Mas estamos tentando Acho que até Carreguei um pouquinho Demais, ó Acho que ali, ó Nessa aí Dá pra ter chutado Eu quis dar uma limpada Melhor Quando limpou Não consegui ajeitar O canto do chute Vixe, ó o passe Nas costas Do boot Malpey dominou É bom atacante Nós tem um goleiraço Nós tem um goleiraço, mano Primeira finalização Dos caras no jogo Grande defesa do Do goleiro Esse Malpey Bom jogador aí Malpai, Malpey E vem Paquetá Tá sozinho Muito distante Correu muito ali, mano Tinha ninguém Pra encaixar Encostar no No Paquetonho, mano O time não tá legal, rapaziada Essa formação Tem que contratar logo Pra mudar, tá ligado? Bora O Yulok Com o passe Vem Paquetá E agora vai André Silva Bolão, bolão, bolão Correu demais Chegou no Paquetá Paquetá deu o corte Previsível, né Canhoto O zagueiro já esperava Vem de novo Denaí Denaí jogando muito Que contratação Foi o Denaí, mano Saiu de graça O Denaí Por 20 milhões de euros Bora Paquetá Bora Paquetá O passe do Paquetá Não tem que melhorar Paquetá Essa bola na entrada É o Charal É o Charal E na perna esquerda Vou parar de chutar Muito fora da área, mano Não tá resolvendo, rapaziada Não tô conseguindo Fazer meus gols Com esses Chutes fora da área Vou aproveitar pra mexer Tirar o El Charal Não tá entregando Cansado O que que dá pra fazer? Vou voltar o Volta o Draxler ali Coloca o Ângelo Vou colocar o Ângelo ali Não sei se aberto Na esquerda ou na direita Ele joga um pouquinho melhor É, vou colocar ele ali Como um aqui, ó Como um segundo atacante Por aqui Vou trazer o Paquetá Aqui, vou colocar o Paquetá Como é atacante Vou com tudo pra cima, tropa Vou com tudo pra cima Vamos ver o que que dá 73 minutos Empate não me interessa, não O Maximan Tocou bem agora o Maximan Ó, que passe Bom passe Pro Maximan De ponta de dedo A bola não saiu Pra ser feita a substituição E ele marcou, mole Olha o gol do Maximan Tá belinha com o El Charal E olha que jogada bonita Bruno Guimarães Desarmando Ó, Maximan Olha o giro que deu o El Charal E uma qualidade E assistência de quem? Bruno Guimarães Assistência do Bruno Guimarães O gol do Maximan Chegando a 3 gols na temporada Ele que não é um jogador De muitos gols Ó, passou bonito O passo do Maximan E aí foi só colocar De 3 dedos, ó Foi de biquinho não Foi de 3 dedos No cantinho do goleiro 6 chances Gol do camisa 10 Agora sim Vai sendo substituído O El Charal E aplaude daça Ainda bem que não tinha saído ele Porque ele fez toda a jogadaça Do gol ali, mano Dominou girando bonito Visão de jogo Espetacular o El Charal E uma pena que Eu acho que vai ser complicado Só se a gente vender mais alguém Para fechar ele Para o próximo ano Veremos Veremos o que acontecerá Com o El Charal E o faraó Pode ser os últimos momentos dele Tomara que não Vambora Ó, o Draxer Tocou rápido Tocou de primeira Paquetá em cima agora Isso Tabelinha Olha o Maximan de letra Soltou bem Era para o Paquetá Foi derrubado, hein Visão disse que foi normal Olha o lance Em cima do Paquetá E agora não tem ninguém ali Para pegar essa Tem que cuidar Esse contra-ataque também, né O time deles não tem Muita força mais também, não Boa bola Girou o André Silva Ângelo segurou Bom passe do Ângelo Para o Draxer Olha o Draxer Cortou Tagli Não, era para bater Fiquei com o dedo no X Sem querer Acabei tocando sem querer Eu queria ter batido para o gol Rapaziada E agora vem, mano Trussar Esse cara é bom, hein Trussar é rápido É veloz É difícil de pegar esse pontinha Lá vem ele Vem Levou linha de fundo Cruzamento Na mão do Pope Tá tranquilo Tá favorável Dois minutos de acréscimo Bota essa bola lá na frente O Willock Vamos ver quem está lá Angelinho Será que dá tempo De sair mais um gol? Quem sabe Olha o passe, ó O passe, ó Quase Quase que descola o Draxer ali Bom, vai acabar Fim de jogo 1x0 para nós Bacana Supimpa Legal É isso mesmo Conseguimos aí, rapaziada Vitória Vitória Ai, meu braço, mano Tô com os braços doloridos, rapaziada Não começou academia Projeto fitness Aí tá todo dolorido 46 pontos Décimo colocado Mano, a gente não sai dali, mano De décimo, décimo primeiro Décimo segundo Fica sendo aquelas três posições E aqui na iganha é jogo, né Mas é tão disputada a parte de cima Que ele não consegue nem chegar lá perto Pra ver o que tá acontecendo Mas é isso aí, né Faltam seis rodadas Vamos avançar Tem alguns dias livres ali Dá até pra ver algumas negociações Trigésima terceira rodada E vambora Vambora ver o que acontece Negociações com o Joel Então eles não quiseram concordar Já negaram Então vão embora, né O Althrad não vai comprar o Joel Então E O Chelsea também não quis concordar Em trocar o Kepa pelo Dubra Fica É, não são bestas, né Não são tão bestas assim Igual a Juventus foi, não E, ó Parece que o Leos Que tá emprestado, né O Leos tá emprestado lá pro Nacional Do Uruguaio E, cara Ele tá evoluindo muito O lateral esquerdo Lembra que eu emprestei ele? O emprestar foi uma boa ideia E relatório do mês Um dos primeiros do mês Negociações com o Dammet Com o Javi Manquijo Muitas negociações Uma boa aí Pra gente tá fechando Com o Holding Que tá quase sendo contratado Kavek Como é que é o nome desse maluco? Kavek Não conheço Turco Parece ser bom Mas não conheço Jogador que eu não conheço Eu não contrato, rapaziada Eu sou bem sincero Não adianta eu contratar um jogador Que eu nem sei se encaixa No jeito de jogar, né Então eu sou chato Pra contratar jogador, mano Vamos lá Joelito Ontem, Rádio, não quis Tripier Tá vendido E o Manquijo Que é o segundo lateral direito Reserva que a gente tem Proposta do Watford 2 milhões e meio Só que ele vale 4 Claro que eu vou pedir mais Eu quero vender o Manquijo Não vou usar ele nunca aqui, mano Coitado do Manquijo Mas Eu vou pedir o máximo Que eu consiga 3 milhões e 900 Tem algum jogador pra troca? Só pra ter uma noção De 4 milhões de euros Daria pra tentar uma troca, né O João Pedro O Newcastle tentou na vida real Mas não conseguiu, né, mano 4 milhões Deixa eu ver Esse King aqui é bom, hein Esse cara é bom, mano 4 milhões Eles não vão ter ninguém bom, né 4 milhões também ninguém é bom, né Aí fica tenso Gosling Nossa Senhora Mario Gaspar Espanhol Tem ninguém, mano Ninguém interessante Ah, Duny Rose Duny Rose é bom, hein Só que 31 anos também Aí fica complicado Aí fica Um outro jogador De 30 e poucos anos Beleza Mas não quero montar Um elenco muito velho Tá ligado? Tem algum goleiro bom Reserva Tem o Foster Ah, mas 38 anos Eu achei Diz que eu vi que tava barato É, não dá Não dá, não O que que eu vou fazer? Eu vou pedir o máximo Que eu consigo aqui 3 milhões e 900 E vamos Tentar essa Essa verba aí Vamos ver o que eles vão oferecer Pelo Manquiche Dummett Zagueiro reserva Né, o Dummett hoje é Ele e Lacelli São os dois únicos Reserva que a gente tem Dummett Já tá em fim de carreira, né 30 anos Ainda não tá em fim Em fim de carreira Ainda não é tão velho Mas assim Ó o over dele, mano Já tá despencando Despencando Então assim É um zagueiro que a gente não vai usar Pra próxima temporada Zagueiro que tá muito tempo aqui Vamos fazer as renovações Que precisa, né Ele, Lacelli Eu não queria permanecer com eles O Dummett e o Southampton Tão oferecendo 2,800 Ele vale 4,400 Eu tô sempre olhando jogadores Pra troca Porque já que a gente não tem Tanto dinheiro Seria legal Ele vale 4 Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Quem são os jogadores Adams é muito bom jogador Armstrong também gosto Gosto muito, inclusive Mas vamos ver se tem algum jogador De mais ou menos o preço Acho que não vai ter não Ó o Redmond é bom, hein 27 anos Vale 18, né É, não vai ter ninguém Oriel Romeu Bom jogador Só que tá com 30 anos também De alô É, não vai ter ninguém Mais ou menos na faixa de preço Não, mano Vai ser difícil Eu conseguir passar alguém Pra trás aqui no Dummett Alguns zagueiros jovens Bom, 25 anos Ó, polonês B de Narek Mas eu confesso que eu não conheço 20 milhões também Não dá Ó, tem o Lianco Que a gente já contratou Na Master do Botafogo Jogamos pouco com ele Porque logo eu fui embora, né É... Não sei se seria uma boa não O Steffens 25 anos É, eu vou tentar o dinheiro Eu vou tentar a grana Tentar... Perdi o máximo que eu consigo Que é 4 e 400 Vamos ver o que eles oferecem O Dubráfica A negociação com o Chelsea Fracassou É isso Vamos dar mais uma avançada A gente tem jogo contra o Aston Villa Bora lá tentar ganhar mais um, né Butchman Tá... É... Fora Entra Dummett Denaê, Boateng Dummett Bruno Guimarães Willock Draxler Paqueton Todo mundo bem? A André Silva não tá bem Temos a opção de colocar o Calum Wilson Ou o Ângelo Pra fazer um... Um atacante mais móvel ali Acho que eu vou colocar o Ângelo Porque o Calum Wilson já tá vendido E já que a gente tá, né Tá mais testando do que Jogando por algo na temporada Vamos... Colocar o Ângelo ali Já pra ele ir pegando Cada vez mais ritmo de jogo Entrosamento E é isso mesmo Deixa eu ver os caras aqui Qual o primeiro uniforme deles Ah... Vocês não tem o uniforme tudo? Aí, ó Isso aí, ó Isso aí nunca afunde Isso aí fica legal Deixa eu colocar nóis de branco pra jogar Gosto muito do uniforme branco do Newcastle Vambora, vambora Ai, vambora Premier League Match Day Nossa, mano Tô muito doido, rapaziada Bora Bora pro jogo Aquele jeito contra o Aston Villa Aston Villa, bom time Time de Coutinho Deixa eu ver se o Coutinho tá jogando aqui Como é que veio? Eu não olhei a escalação deles Ah... É o Gazi 3G O Índice é um bom time, mano Um bom time Olha a zaga deles Muito bem feita Ashley Hong Ex-United, né Diego Carlos Bom time mesmo E o Coutinho Cadê o Coutinho? O Coutinho não tá ali não Acho que já venderam, hein Ou não tá nem no banco de reserva Ah... Vamos lá Bora Bora pra... Peleja O Dummett jogando hoje Tá sendo negociado Pode ser a despedida dele E veremos Veremos se vai ser Ó, Maxi Man Que fez um golaço no episódio passado Bora No jogo passado, né Bora o Willock O Willock vem com a bola dominada É outro jogador que tá emprestado E eu teria que contratar ele, mano Vai fazer falta na próxima temporada Rapaziada Tem que ir atrás De tentar fechar o Willock, viu Só que o Arsenal Acho que quer muito dinheiro nele Eu tenho que ver isso aí também, mano Muita coisa pra gente decidir Na próxima temporada Olha o Dummett, mano Como que chegou Bicudando o Dummett No adversário Ganhando o lateral Esse é... Esse é zagueirão raiz, mano O Dummett é zagueirão raiz Tropa Hum... O cara passou pelo... Hum... Passou bem o camisa 9 Pelo Denayê Boa Chegou Boateng Tem dois caído Vamos, gente Alguém levanta pra pegar essa bola aí Pelo amor de Deus Maximão tocou pra trás Agora sim Agora devolve no Maximão E sai jogando Que isso Momento bom O Aston Villa é bom o time Eu falei, mano Começa bem no jogo, viu É o Charaui Olha o passo no Draxer Era devolução Falta duas vezes No Draxer E no Ângelo Derrubaram os dois ali E a falta no Ângelo É melhor pra gente tentar Uma batida de fora, hein Tudo que a gente não tem Um batedor também no time, né Paquetá 79 de over Mas eu não sei bater com o Canhoto, mano Não sei porquê Eu não consigo Mas vamos tentar Quem sabe Partiu o Paquetá Perna esquerda Até que não passou longe não, hein Passou longe não, hein Paquetônio Ó Ah, mal um pouquinho Enfim, mal um pouquinho Era redola Charaui fez a parede certinho Com o Maximão Rapaz, deu errado, hein Deu zica Deu ruim Vem eles pro ataque Bora O Maximão teve que vir pra ajudar McGuin tenta fazer a jogada Canhoto bom E habilidoso Validade Vem o Conça Boa Bora, Maximão E agora É agora É o Charaui O Faraó Daquele jeito que ele gola Olha todo mundo com qualidade Pra dominar essa bola Ah, o Willock Aí o Willock Aí o Willock Não conseguiu Chegar na bola Né, a gente vinha tocando bonito Coisa linda Coisa bela Lá em cima Paquetá Lá no meio Isso No homem É o Charaui Ó, pra cima Eita, Maximão Que jogada Foi falta no homem Foi falta Pegaram ele sem bola ali Fou com o Mar Quem que é o nome do cara? Com o Mar? Sei lá como é que é Sou Mar? Sei lá Sei que, ó Pega o giro do Aff Foi o Conça Aff, Maria Que giro, hein Nossa Bora Bora pra cobrança Ah, eu vou ter que arrumar um outro batedor ali, mano Deixa o Draxer mesmo Vou bater com o Paquetá daqui não Que aqui não é bom pra canhoto Partiu Draxer Perna direita Perigo também Passou perto Ó Na zoiada Hum Essa passou mais perto que a do Paquetá ainda Mas o Draxer agora sim soltou a bola Conseguiu o passe no Charaui Bora, Charaui Bora Olha o Draxer Arrancada do Draxer Tem que acertar o passe pro Angelo Não conseguiu a finalização E aí a torcida ficou reclamando lá, hein, mano Ficou reclamando de pênalti no Angelo Vamos ver o Willock Bola perigosa, hein Cerra esse passe ali, irmãozão É ruim pra nós Boa tabelinha com o El Charaui e Bruno Guimarães É agora Ó o passe pro Maximan Não conseguiu invadir O passe não saiu do jeito que eu queria, não Queria um pouquinho mais Com qualidade pro Maximan sair sem marcação Tá bom Bora Draxer Dominou bonito Bola mais atrás É agora Bora no Willock Na perna direita Passou pra longe Perto é o caramba Passou foi longe Olha o cruzamento lá dentro Passou direto Bora, poupa Liga esse trem ligeiro Isso Maximan, rapaziada Nas tetas Não tem marcação que pega o homem O homem é liso É o Charaui Jogando de costa Bora, Draxer Ó o passe do Draxer O Angelo tinha dois, mano Tinha dois em cima do Angelo Agora sim o Willock Ó o Draxer Conseguiu limpar bonito O Angelo Fez bem O pivô chegou É paquetar Paquetar pra cima Limpou Linda jogada Bora no Willock É agora Não, mano Não era no Maximan, não Meus passos estão sendo errados Rapaziada Eu tô suspeitando que meu controle tá dando pau, mano Eu miro num lugar que o analógico vai em outro, tá ligado? E é várias jogadas que eu tô perdendo assim por conta disso E o meu analógico, ele ficou meio bambu Sabe quando ele tá meio frouxo já? Tá meio estralando, meio frouxo Eu acho que tá dando pau esse analógico aqui, mano Vamos lá Eu vou fazer o seguinte Tô pensando em colocar O Luiz já tá vendido Eu não queria colocar ele, não Tem que testar mais jogadores Testar mais jogadores Mas não tem quem testar também Cadê o Longo Staff? Tem que colocar o Longo Staff no lugar do Willock Que tá errando tudo ali Vamos lá ver se o Longo Staff dá uma Uma melhoradinha pra nós E vamos que vamos Segundo tempo inteiro pra nós Tá ganhando sempre de 1x0, né? O time parou de fazer aquela criação Que criava pra caramba E perdi a gol hoje Nem criar não tá criando mais O time tá no momento complication Vai, lançamento Boa, boa Temguizão da massa Bora, Guimarães Embaixo Soltou Lindo o passo do Guimarães Lindo Ó, vai pedir o El Charal Só que tem o Ângelo no meio também Passa, Angelinho Passa, Angelinho O passe foi forte, cara A ideia foi boa demais, mano Todo mundo foi no El Charal E o Ângelo passou sem marcação Só que o passo com a canhota do Do menino ali Não foi legal, não E agora? E agora? Tá cercado, irmão Perdeu Ah, perdeu, cara O maluco Conseguiu Jogada errada Bora, Longo Staff Bora, Longo Staff Longo Staff Ele é rápido e alto Ao mesmo tempo, moleque Bora, que é ele Ó, adiantada aqui Ele deu Bonita adiantada Vem Tem bola aqui Tem gente chegando atrás A tentativa era pro El Charal E toquei errado Bora, sobrou com o Longo Staff Na perna esquerda Meu Deus do céu Não saiu nada como eu queria A jogada Mas qual que deu bom ainda Qual que deu certo, rapaz Que isso Bora Solta pra frente Esse passe Maximan É agora Lá em cima, meu filho Lá em cima Boa Ó, Longo Staff Cortou pra lá, pra cá Chacoaiou o corpo Ele é bom, hein, mano Ó, tabelinha Longo Staff Tabelinha com o Ângelo O toque dele não foi errado Eu vou fazer o seguinte Vou dar aquela mexida Cadê o... Ah, não veio Tava lesionado É, não veio pro jogo Eu ia colocar o Joel Então, mano Mas ele não veio pro jogo Será que eu coloco Calum Wilson? Colocar o Calum Wilson Ali um pouquinho Pra jogar no lugar do Ângelo Né, já que Calum... Pra fazer o centroavante Tá faltando esse homem ali, mano Centravante O André Silva Não tá podendo jogar hoje Calum Wilson Provavelmente faz a sua despedida, tá Não devo colocar ele mais Pra jogar, não É só agora que eu tô precisando mesmo Mas deve ser o último jogo De Calum Wilson Com a camisa Túnel Kerstl Tá indo pro Tottenham Ó, bom passo de fora Ajeitei pra tentar bater Não deu Contra-ataque Aston Villa Dá menos trabalho Do que eu imaginei que ia dar, mano No começo do jogo Achei que eles ia dar mais trabalho E não deram nada até agora É agora Tabelinha Era rápido, era rápido Era coisa ligeira Não deu Ai, ai, ai Bola nas costas Todo mundo Vamos ver Vê o Malu com ela Boa Ficou dormindo Boa Tem que ver lá E desarmou, irmãozão Tá cochilando, tiozão Abre lá o Longstaff Ó, o Longstaff jogando bem Bom final de temporada do Longstaff Paquetá Ó o passe Longstaff Não Não era ali que eu queria tocar Era por causa do isso De novo, deu errado Eu tô falando que esse meu é analógico Vou comprar outro controle, mano Vou comprar outro controle Essa semana Esse aqui tá Não tá bacana Não tá legal Não tá supimpa Bora, Longstaff Ai Passe longo também, né Não gosto quando os passes Têm que ser longos assim Gosto quando o time Tá mais pertinho Tá ligado Ó, Armstrong Rodoco, Baylor Bayley, Bayley, né Foi a gente que vendeu pra eles Vem Traorê Pra cima É rápido Ligeiro Conseguiu Passou Eita, bixiga Passou no meio de dois Que jogadaça Boa Vai, Dummett Tira Chegou atropelando tudo o Dummett ali É poucas Pra ele é poucas ideias Vamos Mais um cruzamento Tomei no rabo Ai, não deu não, tropa Ficou feio pra nós Inks Ai O que eu vou fazer Aí lascou O Dummett não conseguiu afastar direito É, tá bom Ó, cruzamento Tome Sem chance nenhuma Caiu sentado um pouco 1x0 no último lance Aí é pra acabar mesmo Aí é pra acabar Tá aí Despedida do Calum Wilson, né Último joguinho dele ali Alguns minutos em campo ainda Vai, Calum Wilson Acertou o passe Maximan Pra lá, pra cá Boa jogada do Maximan Tem cima Meu Deus Passa totalmente errado Falta criação nesse time, mano Eu preciso de mais uns meias ali, viu Tem o Paquetá Tem o... É que o... Bom Vamos ver ano que vem Como é que vai Vou montar essa formação Agora Mas... Tá devendo o time Na questão da criação ainda É isso Fim de jogo 1x0 Perdemos Ganhamos um Perdemos o outro E as negociações não param Leque Não tem como Não tem jeito 46 pontos Décimo primeiro Não sai daquela posição Ele nem lascando Ninguém tira Ninguém arranca Nói da Liga Daquela posição E vamos ver as negociações Negociações com o Rave Manquijo Eles não quiseram concordar Tem uma contraproposta pelo Dammit Pablo Fornaus O jogador ficou oferecido Pablo Fornaus eu conheço Já usei ele na... Uma maçaria que eu fiz lá em 2017 2018 Eu não lembro 2019 Na série B da... Da Inglaterra eu usei ele Se eu não me lembro Eu jogava no Derby Couch Algo assim 25 anos 79 de over É bom o jogador Né? Joga pela direita Joga na posição do Almiron Nada diferente É um bom jogador só Não sei se interessa agora não Vamos lá Vamos ver a proposta aqui Rave Manquijo Trippier Dammit Os caras ofereceram 3,300 Eu vou aceitar Rapaziada Pra me fechar com o Holding logo Tá? Fecha o Dammit Está fora do... 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 Do Castle Próximo ano E já vou fechar com o Holding Então a gente fecha mais uma contratação De um bom zagueiro Já é substituto Uma troca Já direta, né? 8 milhões de euros 2,5 de salário por temporada Ok Top Contratamos o Holding então Eu vou terminar esse episódio por aqui Finalizamos ele com a contratação Tamo junto Até o próximo episódio Beijo do Nandão Tchau 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 Tchau